Para muitos estudantes, a prova de fogo do aprendizado, anos após anos de dedicação em sala de aula aos estudos, é revelada na redação do Enem. Alunos do Instituto Técnico Federal, em Teoflotone, estão bem na fita. O Instituto Federal do Norte de Minas fica no bairro Viriata, em Teoflotone. Ele oferece 14 cursos técnicos. A lista indica que 20 alunos conseguiram notas que variam de 800 a 980 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Rayane conseguiu 820 pontos. A futura professora de História contou com aulas de reforço para conseguir o bom resultado. Nunca tinha feito a prova do Enem, só tinha feito simulados. Foi a minha primeira prova. E eu nunca tinha estudado redação, nem nada do tipo. Aí, quando eu cheguei no segundo, no terceiro ano, mais ou menos, aqui no Instituto, eu comecei a me preocupar. E aí, a escola começou a ofertar rodas de conversa, aulas separadas de redação. E meu professor de português também pegou aulas exclusivas para falar sobre redação, sobre estrutura. E foi aí que eu consegui realmente aprender. E eu tive uma ótima nota, porque quando eu era o primeiro Enem, a pessoa fica muito nervosa. E eu achei que eu fui bem, bem, bem mesmo. Cecília fez o primeiro ano do ensino médio em Ataleia, no Vale do Mucuri. Com os dois anos seguintes, no Instituto Federal em Teoflotone, descobriu segredos para obter 900 pontos na redação do Enem. Indico leitura e também tentar reescrever, por exemplo, introdução. Se você tem dificuldade, começa com a introdução. E aí, você vai vendo o que é cobrado naquela introdução. Desenvolvendo a tese, o que você vai falar. E no desenvolvimento, você também começar com... Primeiro, você pode pegar também uma referência, um repertório sociocultural e colocar a sua opinião para você tentar desenvolver melhor. Foi o que a gente meio que trabalhou aqui no IEF também. Daniela conseguiu 940 pontos na redação do Enem. Segundo ela, descrever temas sobre a mulher exigiu muito conhecimento e técnicas usadas em sala de aula antes do exame. A gente vivencia muita coisa e foi um tema que, tipo assim, eu tenho parentes e a gente acaba vendo no dia a dia sobre o tema, entendeu? Na reta final, próximo do Enem, nossa professora de português ajudou muito. Chegou uma época que a gente fazia duas redações por semana e também tinha as correções que a gente participava. Então, acho que foi muito essencial. Para estudar 920 pontos, Cauã diz ter estudado muito, deixado a vida social de lado, contado com o apoio da família e dos professores para alcançar o objetivo no curso de agropecuária. Era sempre muito difícil vir de uma escola mais pública assim e a gente não teve tanto contato com a redação. Mas, ao passar do tempo, aqui no Instituto Federal principalmente, que a gente veio estudando um pouco sobre a redação, ver estudando como que ela se constrói, ficou de maneira, assim, fácil, até porque a redação segue uma lógica. E essa lógica a gente aprende dentro da sala, aprende como que ela é construída. Então, a estrutura da redação em si é muito fácil, digamos assim, depois de um certo tempo, quando a gente começa a treinar, começa a fazer uma redação por semana. Então, fica mais fácil, assim, de fazer. Em 10 anos de atividades, esse foi o melhor resultado dos alunos do Instituto Técnico Federal de Teoflotone na prova de redação do Enem. De acordo com os professores, também uma forma de realçar a performance exigida dentro de sala de aula para obter a melhor pontuação possível. Américo leciona português, literatura e técnicas de redação há 14 anos. Motivar adolescentes a estudar e dominar as refinadas técnicas do idioma exige muita dedicação e estratégias. É importante a gente ressaltar que a formação do aluno, ela ocorre desde as séries iniciais do ensino fundamental. Então, o aluno, ele, quando chega no terceiro ano do ensino médio, a gente espera que ele tenha desenvolvido as competências, as habilidades para que ele possa, a partir daí, se concentrar nesse gênero textual redação do Enem. Mas, durante toda a sua formação escolar, ele precisa ter contato com outros textos, né, e outros gêneros, outras tipologias textuais que vão auxiliar aí na construção do texto dissertativo argumentativo, né, que é a tipologia pedida na redação do Enem. Mas a construção, ela é feita ao longo de toda a escolarização do aluno. Rosilene leciona português e técnicas específicas de redação. Durante o ano, ela e Samuel mudaram os rumos dos estudos para que os alunos conseguissem os resultados que vieram agora. 20 notas destacadas no Enem. Eu acredito que seja, sim, um dos segredos, porque aqui a gente tem essa perspectiva, né, da educação interdisciplinar. Nós temos as disciplinas do núcleo técnico e do núcleo comum, então essas disciplinas, elas conversam entre si. Então, não é só na aula de língua portuguesa que os alunos têm essa construção da redação. A redação, ela é construída a partir de todo o conhecimento que o aluno teve durante a sua vida escolar e durante a sua vida social. Tudo aquilo que ele lê, tudo aquilo que ele fala, com quem ele conversa, os contatos que ele tem, tudo isso contribui para a escrita. Então, as disciplinas técnicas e as demais disciplinas do núcleo comum trabalham temas sociais, temas polêmicos, temas que hoje a sociedade precisa discutir. Então, isso contribui para que esse aluno repense o seu lugar no mundo, o seu lugar na sociedade. Então, esse olhar multi do IFNMG contribui muito para a nossa sala de aula, para que o aluno tenha esse desenvolvimento e para que ele consiga escrever qualquer tema de problema social que o Enem venha abordar.